E aí Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta com Revista Justiça em Brasília, 8 horas e 30 minutos Revista Justiça, debate No debate de hoje vamos falar sobre um problema amplamente reconhecido quanto a falta de cuidados com a higiene bucal Que acaba por levar a aparição de cáries e até mesmo a perda dos dentes E as consequências da negligência dental vão além destas questões Pesquisas indicam que uma má higiene bucal pode até contribuir para infartos e tumores Isso é particularmente relevante considerando que segundo dados do Ministério da Saúde Cerca de 60% da população brasileira não tem acesso a serviços odontológicos de qualidade Além disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE Revelam que pelo menos 16 milhões de pessoas no Brasil estão com perda dentária precoce Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça E com muito prazer e com uma honra O doutor, o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal Doutor Carlos Henrique Guimarães Júnior Um bom dia ao senhor, muito obrigado pela presença e a participação Também presente aqui nos estúdios O advogado especialista em direito à saúde, professor e palestrante Doutor Rejai do Santos Pires Um bom dia, seja bem-vindo também Bom dia a todos Os agradecimentos também pela presença do cirurgião dentista Doutor Gustavo Delmontes Muito obrigado pela presença e um bom dia Bom dia e muito obrigado pelo convite Eu começo aqui com o doutor Carlos Henrique Guimarães Júnior A falta de higiene bucal, o que pode provocar no ser humano? Bom dia a todos Bom dia aos ouvintes, aos colegas que estão aqui participando desse debate É extremamente importante a higiene bucal E a gente sempre fala da importância também da prevenção Então muitas vezes a pessoa, o indivíduo deixa para ir no dentista Quando está no último minuto sentindo dor de dente Ah, estou aqui com uma inflamação na gengiva Estou com uma infecção no dente E agora eu vou no dentista Quando ele poderia já buscar o tratamento preventivamente Para que ele não precise ter um custo muito alto Para fazer diversos procedimentos Então a gente sempre recomenda que a prevenção é super importante Que o paciente deve buscar a prevenção Já desde a primeira Do primeiro início de ano Ele já tem que pensar Como é que eu já vou cuidar dos meus dentes Então tem que incluir no autocuidado O cuidado dos seus dentes Então é muito importante a higiene bucal, a escovação Aprender como escovar os dentes Não é somente escovar os dentes Tem que aprender como escovar os dentes Isso aí só realmente um cirurgião dentista Que vai poder passar essas orientações para o paciente Então primeiro precisa aprender a fazer a higiene bucal Porque normalmente como é que as pessoas escovam os dentes Elas escovam de qualquer jeito Vai lá e pega a escova de dente e escova de qualquer jeito Quando ela poderia seguir realmente uma técnica mais eficiente Para que ela realmente possa remover a placa bacteriana Que a gente acaba falando placa bacteriana Hoje em dia a gente costuma usar o termo biofilme Então é biofilme É a remoção daqueles micro-organismos Daquelas bactérias que estão realmente se acumulando na superfície dental E elas são invisíveis Elas não aparecem Muitas vezes o paciente acha que escovou os seus dentes Mas se acumula ali uma placa Que depois de algumas horas começa a se organizar E que se não realmente não é removido de forma eficaz Se transforma também no que a gente hoje chama de cálculo Que é o que a gente chamava anteriormente de tártaro Então todo mundo conhece como tártaro Estou acumulando muito tártaro Por que eu estou acumulando muito tártaro? Porque eu não estou fazendo a escovação correta A melhor forma de fazer a higiene bucal é a escova de dente A escova de dente e o fio dental E isso é a grande importância da higiene bucal Doutor Gustavo O senhor como cirurgião dentista O bebê nasceu em poucos dias ou meses Já começa a escovação da gengiva? Como que é esse tratamento? Desde o primeiro momento que a criança nasce Ela já tem uma importância muito grande De estar mantendo a saúde bucal em dia Existem várias formas Existem algumas técnicas Mas o orientado é que sempre Assim que a criança nasce A gente já teve lá na clínica Bebês com poucos dias A gente fala que o recorde da gente É uma criança com três dias Porque quando você precisa se alimentar Você utiliza na amamentação Você utiliza os lábios, a língua Existem alguns casos de pacientes De crianças, de bebês que nascem com língua presa E assim, graças a Deus Está multidisciplinar nos hospitais Então você tem dentista Você tem fonodiólogo Você tem médico Enfim E estão conseguindo diagnosticar Porque antigamente não tinha a presença Dos cirurgião dentistas nos hospitais E dos fonodiólogos também E não se identificava isso E às vezes a criança tinha baixo peso E não ganhava por conta disso E aí tem um procedimento que você precisa soltar Às vezes a língua Aqui a língua é presa E aí então o recorde da gente é uma criança de três anos Lá na clínica Três dias Três dias, desculpa Realmente três dias Que foi diagnosticado pelo dentista E foi um fonodiólogo da necessidade Então isso é apenas um dos Das indicações de ir ao dentista Mas a técnica de higienização No dente tem que começar A partir do primeiro momento que nasce o dente Mas a higienização do bebê Ele também deve se dar por questão da mucosa Na região da mucosa Tanto da língua quanto da bochecha Ela se deposita Bastante alimento Então tem que servir uma higiene A indicação com gás e úmida Pela mãe que passe E que tire todo o excesso de alimento Então quando introduz o alimento Sai do leite materno E começa a introduzir os alimentos É que se faz mais necessário Mas a indicação de ir ao dentista É sempre que é o primeiro aparecimento Do primeiro dente Que já vá ao dentista Que a mãe já leva ao dentista Doutor Rejai E o acesso A rede pública De dentista Como está hoje no país É A gente tem que analisar Que é um sistema Então a gente teve lá em 90 Com 8.080 A implantação do SUS E desde então a gente vem Fazendo e falando Sobre políticas públicas Que tem melhorado Esse acesso Mas ainda é um acesso Que se a gente for ver Em dados estatísticos A gente tem indicativos De que o acesso Ao serviço odontológico De modo geral Pela rede pública Ele é deficitário Muitas vezes Pela falta de profissionais Que estejam inseridos Na rede pública Por fatores N A gente tem várias situações Aqui Onde a gente tem Por exemplo Uma acepção De que o sistema Anteriormente Ele não era integrado Então a gente tinha ali De fato Como o Dr. Gustavo Trouxe Hoje A multidisciplinaridade Como um fator Que agrega E que de fato Alimenta Esse acesso Ao serviço público Porque antes A gente tinha Pequenas inserções E essas inserções Elas não se comunicavam Então o pediatra Não fazia comunicação Com o dentista Que não fazia indicação Com o fisioterapeuta Que não fazia indicação Com outros profissionais Da saúde Então desde que a gente Teve a implementação Não só do SUS Mas também Das políticas Principalmente De prevenção Com a saúde básica Com a implementação Também Do sistema Integralizado Da saúde Da saúde básica A gente tem Um avançar Onde O sistema Serviço público Eles são fornecidos De uma maneira Mais integrativa Que fornece O acesso E ao fornecer O acesso Você tem De fato Essa situação Melhorada Mas de fato A gente ainda tem Aqui no Brasil Um déficit Muito grande Não pela falta De profissionais De que a gente tem Doutor Gustavo Doutor Carlos Que são excelentes Profissionais E a gente tem Que aplaudir Porque a Odontologia No Brasil É uma das melhores Não só na sua formação Como também Nos seus profissionais Isso a gente tem Inclusive Com dados Estatísticos Falando que A formação Dos profissionais Da odontologia De modo geral Não só na sua Formação acadêmica Como na sua formação Do mercado de trabalho É uma das melhores Do mundo Mas a gente Precisa que Esses profissionais Qualificados Estejam ali Em acesso ao público Então De fato O que a gente tem De gap São essas situações Do acesso Ao excelente profissional E o acesso A população De modo geral Doutor Carlos Hoje qual é a proporção De dentista Por habitação E tem mais dentistas Nas clínicas particulares Do que Na rede pública O que acontece Aqui no Distrito Federal O dado que nós temos É que você tem Um cirurgião dentista Para cada Quatrocentos e quarenta e dois Para cada Quatrocentos e quarenta e duas Pessoas Então nós temos Uma proporção Excelente Principalmente aqui No Distrito Federal Aproximadamente nove mil Dentistas Nove mil cirurgiões Dentistas Aproximadamente Em torno de quatrocentos E poucos profissionais Que estão Na linha de frente Mesmo Que estão ali Atendendo o paciente Na rede pública Apesar de ter outros Profissionais Que também trabalham Mas trabalham Em áreas administrativas Há um déficit Já Diagnosticado Pelo próprio governo Que precisa Contratar mais Cirurgiões dentistas Conseguimos aí Através de muita luta Porque nós descobrimos Que o Conselho Regional De Odontologia Tem a missão De fomentar A saúde bucal Então nós descobrimos Apesar de muita luta Que precisava Realmente aumentar A quantidade De cirurgiões dentistas No Distrito Federal Hoje Conseguimos aí Com toda a movimentação Juntamente com o sindicato E a BO E a própria comunidade Fazendo um pouco mais De pressão política Já a nomeação De mais cinquenta Cirurgiões dentistas E também através Da secretária de saúde Que teve a sensibilidade De prorrogar O concurso Para mais dois anos Então tem dois anos Ainda para o governo Fazer todos esses estudos Que eles estão fazendo Um estudo de Parametrização Para realmente Distribuir Esses profissionais Aqui no Distrito Federal No entanto Apesar de Você ter Essa proporção De quatrocentos e quarenta e dois Pessoas Para cada profissional A grande massa Da população Não tem acesso Ao cirurgião dentista Por quê? Porque não tem condições Financeiras De fazer o pagamento Ah, mas é porque O tratamento é caro A carga tributária Em cima do profissional É de vinte e sete e meio por cento Então Quando o profissional Vai fazer um tratamento Odontológico Que custe Vamos dizer Cem reais Vinte e sete reais E cinquenta centavos Vai para o governo Para sustentar a máquina Administrativa Então O governo tem que pensar Como diminuir Essa carga tributária Em cima desses dentistas Porque Como é que o paciente Consegue ter acesso A um excelente profissional Como está aqui o doutor Gustavo Com todo o equipamento Com todas as resinas Com todas as A digitalização Que hoje tem na odontologia Quando ele tem uma carga tributária Para ele poder sustentar O seu consultório Além das suas assistentes Que ele tem que Que ele tem que ter assistentes Para pagar os salários Que são realmente Difíceis A situação Administrativa Porque na verdade É uma empresa Por trás de um dentista Tem uma empresa Que tem que pagar Os seus impostos Ou através Da pessoa física Ou através Da pessoa jurídica Ou às vezes até Dos dois Então o profissional Paga Como pessoa física E também paga Como pessoa jurídica Então O cara tem que fazer O cara tem que suar a camisa Para poder fazer um tratamento De qualidade E manter uma estrutura Então A gente precisa Colocar isso Principalmente Para os nossos governantes Para as lideranças Que eles precisam olhar Com mais carinho Porque não adianta falar É o Brasil O país dos desdentados Temos aí Não sei quantos milhões De pessoas Que não tem acesso Ao dentista Mas na hora que ele vai No dentista Ele fala Doutor Eu não tenho condição De fazer esse tratamento Né Mas é porque Por que que não tem condições Porque A carga tributária É pesada Precisa mudar isso Se alguém não falar isso Na hora de fazer Essa reforma tributária Esqueceram dos profissionais Da saúde Como é que vai ter acesso A grande massa Da população Porque o governo Não dá conta De fazer a parte pública Então se nós Nós temos a maior E melhor odontologia Do mundo São 400 mil Cirurgiões dentistas Hoje aqui no Brasil Qualquer cidade pequena Eu brinco Tem uma pracinha Uma igrejinha E tem um dentista lá Então já existe Uma interiorização Da odontologia Até nas regiões Mais ribeirinhas Lá da Da Amazônia Então a gente precisa Sensibilizar as autoridades Urgentemente Porque na verdade Eu acho que nem a Nem a tabela Do imposto de renda Foi atualizada Então se não tiver Esse olhar Se tiver só Com aquele olhar Mesmo Do peso Do estado Como é que você Vai melhorar Essa questão Da saúde bucal No Brasil Então a gente tem Procurado Falar isso Todas as vezes Que a gente tem Oportunidade Porque aqui em Brasília Nós temos hoje Quase nove mil Dentistas E quantos pacientes Têm acesso ao tratamento É difícil Poucas pessoas Têm condições De pagar Um tratamento Doutorológico Então isso precisa E tem que acabar Com taxa Com taxa Do GDF Porque você tem As taxas federais E você tem As taxas Aí todo ano Agora tem Um programa De gerenciamento De risco E vocês tem Que ter um laudo De gerenciamento De risco Que vai custar Mil reais Agora tem Uma outra taxa Que custa Mais cento e cinquenta E o dentista Fica pagando taxa Para manter Um consultório Pequenininho ali Às vezes no sol nascente Então isso Tem que ser revisto A gente tem Que sensibilizar Nossas autoridades Tem que sensibilizar Os nossos deputados Da Câmara Legislativa Tem que sensibilizar Os nossos deputados Da Câmara Federal Tem que sensibilizar O governo Porque o governo Sozinho não dá conta Mas a iniciativa privada Está aí Para fazer esse trabalho A gente precisa Diminuir essa carga Em cima do cirurgião Dentista Então isso é um apelo Que eu tenho feito Todas as vezes Que eu tenho oportunidade Para que mude Essa realidade Doutor Gustavo Dentro disso Que foi colocado Pelo doutor Carlos Teria como O governo Já que ele não presta Um serviço adequado Para a quantidade De população De 202 Não 215 2 milhões 2 milhões O IBGE Fora 203 milhões Depois passou Para 212 Uma coisa assim Como se faz Algumas parcerias Alguns prefeitos Porque ele Ele pega a iniciativa Privada Na hora Vaga dela Ela tem condição De contratar A clínica particular Nesta área Do senhor De clínico Geral Cirurgião Dentista Teria como Os governos Também Trabalhar Desta maneira Mandar O cidadão Que não tem Condição financeira De pagar O tratamento Dentário E para a iniciativa Privada E o governo Pagando Ter sempre tem Mas como O doutor Carlos Falou aqui Realmente é um Custo muito alto Que você tem Para se manter Um consultório Então assim Você não tem Só o profissional Dentista Você tem que ter Recepcionista Você tem que ter O dentista Você tem que ter Os auxiliares Você tem todo O material Que se utiliza Então se você Me perguntou Se tem condições Tem Tem condições Agora Existem muitas clínicas Que tem Uma agenda E que com certeza Teria essa possibilidade De fazer essas parcerias Mas Cabe muito A iniciativa Pública A interesse De fazer Essa parceria Porque Existe o dentista Existe a pessoa física Mas é uma empresa E assim como Qualquer outra pessoa Tem que ter Se eu ganhar pão Mas a gente precisa Então não Não tem como Ser uma ONG Então existe Eu participo De algumas De algumas De algumas ações E tem dentistas Que trabalham Junto comigo Que fazem Bastante Muitas ações Chacra da Gruta Até vou fazer Uma 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 publicação Uma É uma É uma Instituição Que tem Lá no Expansão Do setor No sol nascente Que tem Um vínculo Com uma Com uma igreja O tempo dela Que a vida Ela doa dinheiro E a gente compra Muitos materiais E a gente Disponibiliza Então é uma A gente não pode Ficar Claro que se Se vier Muito Da Da rede Pública Dos órgãos Seria de muito Bom Aproveitamento Para todo mundo Mas infelizmente Não é bem isso Que a gente vê Então enquanto isso Não acontece Eu acho que Gustavo Como cidadão Doutora Samara Clínica Da gente Como uma A gente participa Bastante Mas a gente Não espera Que venha Nada em troca Para isso A gente A gente tem Ajudado Bastante A saúde Bucal O doutor Rejai A questão É o seguinte Falta vontade Política No entendimento Do senhor Dentro disso Que foi colocado Aqui pelo doutor Carlos E também Doutor Gustavo É a gente Tem que entender Isso como sistema Eu sempre brinco Que não tem como A gente analisar Isso de uma Maneira Só acadêmica Ou só Puramente técnica Em dizer Que a gente Vai estar Num ambiente Estéreo E sem Estar ali De fato Pautado No que é E que de fato Acontece na realidade Então o doutor Carlos E o doutor Gustavo Muito bem Trouxeram Situações Onde a rede Particular Ela pode Estar auxiliando A rede pública Justamente porque A gente tem de fato Essa dificuldade Da rede pública Porque Como bem eles Disseram O trabalho Aqui Não se limita Não que Que seja Uma limitação Mas ele não se limita Ao profissional Existe Todo o equipamento Existe toda a manutenção Existe toda a parte Administrativa Por detrás de um consultório Odontológico Então ao você ter Tudo isso Você também tem As taxas As contribuições Os tributos Inerentes a cada Uma das situações Então assim Só a título de exemplo A gente poderia pegar aqui Três situações específicas A gente tem Por exemplo No Canadá Um país rico Muitos vão dizer Mas que lá Eles tem um programa Onde Os profissionais Que prestam Algum tipo de serviço Ao público Tem lá Uma tributação Quase que zerada Quando eles fazem Essa implementação Mas aí a gente pode Pegar outros exemplos A gente pode pegar O exemplo também Recente da Colômbia Que também Modificou um pouco A sua realidade E trouxe também Uma situação Onde também Profissionais Que são da rede Particulares Que de alguma maneira Prestarem um serviço Público Eles também vão ter ali No caso Uma isenção Tributária E a gente tem Exemplos Disso sendo implementado Também aqui no Brasil A gente pode pegar aqui Como exemplo O município de Pinheiros Lá em São Paulo Onde o prefeito Ele fez Uma adoção Muito interessante Ao retirar Parte da tributação Desses profissionais Da rede particular E ao fazer isso Ele forneceu o seguinte Olha A gente tem aqui Um gap A gente tem aqui Tantos profissionais Odontológicos Na cidade E a gente precisa Atender essa população Então vocês vão fazer Essa prestação Obviamente Respeitando Toda Toda essa situação Das agendas Particulares Mas vocês vão Fazer aqui Um mutirão A gente vai fazer Esses mutirões E com isso Vocês vão ter ali As isenções Ou melhor Os benefícios fiscais Inerentes a Pelo menos A compra De novos materiais Então É uma Uma solução A gente teria Então Essa parceria Público-privada Como uma das soluções Mas a gente também Tem que pensar Que o poder público Também tem que se mobilizar Também tem que se fortalecer Para que esse serviço Também seja Fornecido de uma maneira Mais eficiente Pela rede pública Porque a gente tem Aqui no Brasil O caráter da universalização Da saúde De modo geral Então a gente tem O caráter de que O acesso A justiça O acesso A saúde O acesso A direitos sociais Eles devem ser implementados A toda a população Por que? Porque foi uma escolha Foi uma escolha Da população Que assim o fosse Claro A gente tem que entender Que é necessário O financiamento Dessas políticas públicas Mas só que Mais importante Talvez Do que o financiamento Seja a aplicação Adequada Dos recursos De uma forma Inteligente De uma forma Satisfativa E de uma forma Que de fato Atenda a população E atenda Os interesses Locais Daquela comunidade Perfeito Doutor Gustavo Eu volto com o senhor Vamos falar agora De doenças Do dente Quais são Os problemas Que a pessoa Que tem Com a falta De cuidado Com os dentes O que acontece Que tipo de doenças São provocadas Tem uma A doença Que mais acontece No mundo É a cárie Em dente permanente Essa é a doença Que mais acontece No mundo Existem vários Vários estudos Tem um Um estudo Que São várias pesquisas Em várias universidades E E ele relaciona A A A A Quantidade de dentes É bem interessante Esse estudo Eu já vi em vários Em países subdesenvolvidos A gente não consegue Ter muito acesso Mas em países No Brasil A gente tem Bastante pesquisa Muitos dentistas E ele relaciona A quantidade de dentes Com expectativa de vida Ele está relacionando Quanto mais dente Você tem Mais expectativa de vida Você tem A ponto de você falar Que pessoas Que não tem dente Tem o dobro De Índice de morte Ou seja Pessoas que não tem dente Morrem duas vezes mais Do que pessoas que tem dente Então existe várias doenças Tem aquelas frases Saúde começa pela boca Porque realmente é verdade A saúde começa pela boca É uma porta É uma via de acesso De entrada E a boca é um ambiente Contaminado Uma vez que ele está Em contato com o meio externo Ele é um ambiente contaminado E muitas dessas bactérias Seja bactérias Que causam Doenças cáries Ou bactérias Que causam doenças De gengiva Em alguns determinados momentos Ela pode cair Na corrente circulatória Então a gente pode falar De várias doenças Que são provocadas Na boca Mas a gente também Tem que lembrar Que a boca É uma porta de entrada E várias doenças Várias doenças Elas iniciam Por algumas dessas bactérias Que uma vez não tratadas Elas podem cair Na corrente circulatória E elas podem se alojar Em vários outros órgãos E muitas dessas doenças Elas são silenciosas E ela pode provocar Doenças Que Que foram Originadas Pela boca Então se você pegar Uma lista de relação De doenças Que estão relacionadas São infinitas São infinitas doenças Que podem estar Que tem Que tem uma relação Com a saúde bucal Muito bem São 8 horas e 57 minutos Nós estamos debatendo Hoje aqui Com o Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior Que é o presidente Do Conselho Regional De Odontologia Do Distrito Federal O advogado especialista Em direito à saúde Professor e palestrante Rejai do Santos Pires E o cirurgião dentista Dr. Gustavo Delmontes Aqui falando sobre Saúde bucal Nós vamos ao intervalo E daqui a pouco A gente volta Com mais discussões A respeito da saúde bucal Estamos apresentando Revista Justiça Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta Com o Revista Justiça Que está debatendo Sobre os cuidados Com a higiene bucal 9 horas e 1 minuto Revista Justiça Debate Os nossos convidados São o presidente Do Conselho Regional De Odontologia Do Distrito Federal Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior O advogado especialista Em direito à saúde Professor e palestrante Dr. Rejai do Santos Pires E também o cirurgião dentista Dr. Gustavo Delmontes Dr. Carlos Henrique Eu sou de uma época No interior de São Paulo Que toda escola Tinha um gabinete dentário E fazia aquela fila Para poder escovar os dentes Na escola E depois veio aquela novidade Do flúor Parece que seria a salvação Só que hoje ele virou o vilão Porque atinge o cérebro Qual o parâmetro disso daí O flúor resolve ou não Tem que constar na água Tem que estar ali na escova No creme dental Arthur, como você citou aí A sua infância Eu vou falar uma coisa para você O meu pai Foi servir o exército Lá na região De Forte Príncipe da Beira Lá na região da Amazônia E ele acabou perdendo os dentes Muito cedo Muito novo E começou a usar uma dentadura Começou a usar uma dentadura Porque naquela época Era um tratamento Com motor de corda Não tinha nem luz Era gerador E aí ele tinha que fazer Os tratamentos de cárie Num tratamento Num consultório totalmente Arcaico da época E rústico mesmo Então meu pai perdeu os dentes Muito precocemente E meu avô faleceu Com 68 anos Também porque perdeu os dentes Muito precocemente Eu ia na casa do meu avô E minha avó batia O feijão com arroz Lá para o meu avô comer papinha Porque ele não tinha os dentes E ele já Diabético Sem mastigar direito Meu avô faleceu Com 68 anos Porque não comia direito Porque não mastigava os alimentos Já o meu pai Uma benção de Deus Ele está com 87 anos Fez 3 implantes Fez 2 protocolos Mastiga bem Torresmo Mastiga Tudo quanto é alimento duro Porque ele restabeleceu os dentes dele Porque a dentadura Ela só restabelece 20% Da força mastigatória O implante O doutor pode me corrigir aqui Porque eu sou ortodontista Dá 100% de força mastigatória Então a pessoa mastiga tudo E se alimenta bem Então existem estudos Que mostram que quem tem os seus dentes Vive mais tempo E hoje todo mundo quer viver mais Todo mundo quer viver o máximo de tempo possível E a primeira coisa que ele tem que fazer É reabilitar seus dentes É colocar os dentes que estão faltando Para ele poder mastigar a comida Porque se ele Você vai Eu fico triste quando eu vejo Um frentista do posto de gasolina Poxa, esse dia sem os dentes da frente Dá vontade de chorar A gente se sensibiliza Dá vontade Poxa, o senhor quer cuidar dos seus dentes? A gente vai ver uma forma O CRO tem feito um trabalho social Nós estamos no mês da saúde bucal Inclusive já convido todo mundo Para a caminhada da odontologia Lá no Tagua Parque Com o apoio do nosso querido bispo Renato Que quer fazer um trabalho lá No bairro Primavera E a gente quer fazer um trabalho social Então a gente convida toda a comunidade Na caminhada da odontologia Às oito da manhã No Tagua Parque E nós temos feito No mês inteiro Trabalhos sociais nas escolas Então funcionários do CRO Com apoio do SESC Que tem sido um apoio fantástico Nesse mês Se vocês olharem Sigam aí a nossa página Do CRO CRODF Tanto o site Como também a página no Instagram Para vocês acompanharem Não só a comunidade Mas também os cirurgiões dentistas As ações que o CRODF tem feito Então a gente tem feito Esse trabalho social A gente tem ido nas escolas Faz teatrinho Ensina como é que escova os dentes Agora o flúor Não pode ser demonizado O flúor Aí por que eu estou te dizendo isso? Porque o meu filho já não tem cárie Meu filho já não perdeu os dentes Por quê? Porque tem flúor na água de abastecimento Tem flúor na pasta de dente Ou seja Protegeu os dentes das pessoas Então hoje as pessoas Estão ficando com seus dentes Graças a Não só essas orientações Então quando eu falo Que eu dou ontologia Nos últimos 50 anos Meu pai Meu avô não tinha dente nenhum Meu pai fez implante Com prótese protocolo Restabeleceu toda a mastigação Eu tenho restauração de amálgama Está aqui até hoje Fantásticas O pessoal também fala mal Da restauração de amálgama Está aqui A restauração que eu fiz Quando eu tenho Eu estou com 57 58 Eu fiz restauração com 6 anos de idade Estou aqui com 50 anos Meu dente aqui Uma restauração de amálgama Então A rede pública Ela pode usar As restaurações de amálgama Por que não? Então se demoniza Muita coisa Como flúor Como a restauração de amálgama Se é feita de forma correta Você Tudo isso Você tem Uma 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 melhora da saúde pública Eu sempre falo Para os meus pacientes Está com aquela restauração Velhinha Prateada Toda corrosiva ali Que não está dando infiltração Aí chega lá Ah vou trocar por uma da cor do dente Aí infiltra Infiltra a restauração Estava boazinha a restauração Sem problema nenhum Tirou tudo Aí começa a infiltrar Começa a dar problema endodôntico Então deixa lá Eu costumo dizer o seguinte O original não se desoriginaliza Deixa o que está lá original Não vai mexer Então falando do flúor O que que acontece Hoje em dia tem pastas de dentes Com maior concentração de flúor Que o dentista prescreve Olha você está com um índice De De Muitos dentes Com uma alta prevalência De Que nós chamamos desmineralização Você vai fazer aí Por uns seis meses Algum protocolo de escovação Com pasta de dente Com alta incidência de flúor Com alta concentração de flúor Para quê? Para remineralizar Aquelas lesões brancas Que vão se transformar em cárie Então é muita coisa Que é demonizada hoje em dia Mas falta esclarecimento Para a população Então a gente sempre orienta Que busquem orientação Do cirurgião dentista Ah doutor Mas eu não tenho condição De ir no dentista Vai na rede pública Chega lá na rede pública Olha você vai entrar aqui Numa fila Né? Agora hoje em dia Também em Brasília Por exemplo Tem muitas escolas Que fazem esse trabalho Também de prevenção Procure as escolas Por incrível que pareça Aqui em Brasília Tem 17 cursos de odontologia Né? E as pessoas reclamam Faculdade O senhor fala 17 cursos Porque as vezes tem faculdade Que tem 4 cursos Então por exemplo A Unieuro Tem curso de manhã Tem curso à noite Em Águas Claras E em Águas Sul Só aí Só uma faculdade Tem 4 cursos Para 50 alunos Então não falta É Ou seja Isso aí não tem dificuldade nenhuma Quem quiser fazer um curso De odontologia Hoje Né? Se tiver o mínimo de condição Ou mesmo pega Incentivo Governamental Ele faz um curso De odontologia O que pesa No final das contas É o que a gente estava discutindo aqui A carga tributária Porque eu estava conversando Com o doutor Gustavo Para ele atender convênios Que aqui em Brasília Tem muitos convênios Ele tem que abrir uma empresa Nós temos hoje 3 mil empresas Que sustentam A máquina do Estado São 3 mil cirurgiões dentistas 3 mil clínicas odontológicas E eu falo muito Para o SESC E a gente inclusive Está fazendo um convênio Com o SESC Nós pagamos Cada um que tem Clínica odontológica limitada Eu pago Todo mês 80 reais Para o SESC Ou seja Em um ano Eu pago quase mil reais Para o SESC Para o Sistema S SESC SENAC Então eu falei SESC Todo cirurgião dentista Tem que ter acesso Também aos hotéis legais Que vocês tem lá Em Vila Velha Né? O cirurgião dentista Tem que ter acesso A essas academias de ginástica Tem que fazer Então nós estamos Fechando um convênio Com o SESC Inclusive isso aí A nível nacional Porque nós sensibilizamos O Sistema S Que o cirurgião dentista As empresas de odontologia Sustentam o Sistema S Então O serviço social do comércio O dentista às vezes Não tem condição De ir no médico Ele não tem condição De pagar um médico Então ele precisa Ter um médico Lá no SESC No serviço social do comércio Então nós somos Um comércio de serviços Então essa sensibilidade Você sabe que o dentista Ele era o dentista barbeiro Ele extraia os dentes E cortava cabelo Hoje você vai no barbeiro Você paga lá um barbeiro O barbeiro Trabalha ali Mas ele não paga A quantidade de imposto Que o dentista paga Todo mês você precisa Cortar o cabelo Mas o barbeiro Se bobear Está ganhando mais Do que um dentista Porque ele não precisa Pagar imposto Né? Então isso tem que mudar As autoridades Tem que Está aí a reforma tributária Esqueceram completamente Esqueceram Vamos lá Vamos cobrar Não Isso tem que mudar Isso tem que mudar Urgente Porque senão Tadinho da pessoa mais humilde Não tem condição De ir num dentista De alto padrão Como o doutor Gustavo Não tem condição Então a gente espera Que com essa Com esse grito De luta Que o CRO E o CFO Porque hoje também A gente luta muito Nós temos a nossa Comissão parlamentar Que luta também Lá na Câmara Através da nossa Frente parlamentar Pelo piso salarial Do dentista Tem cidade aí Que o dentista Ganha mil reais Menos do que um salário mínimo Então isso aí Tem que mudar E aí a única forma Que eu vejo De mudar essa realidade Da saúde bucal E ter mais pessoas Igual o meu pai Que estão vivendo Até 87 anos Porque tem todos os dentes Na boca Doutor Gustavo Dentro disso Que o doutor Carlos Falou Da importância De ter os dentes Para a saúde Porque muitos idosos Passam a ter anemia Ter doenças Como ele falou Que pessoas que morrem Por deficiência De nutrientes Porque ele não consegue Mastigar E hoje em dia A gente vê É muito comum A gente ver Aqui em Brasília Outdoors De dentistas Falando de implante Implante É um caminho É a solução Como disse o doutor Carlos Para muitas pessoas Bom O caminho Realmente é a prevenção O caminho Que a gente fala Sempre é que É muito melhor prevenir Tanto na área da saúde Tanto na odontológica Quanto na médica O importante É que você faça a prevenção Mas assim Infelizmente Vai existir A minha mãe Você estava falando Do teu pai A gente chegou Pela primeira vez Arthur Uma geração de idosos Com todos os dentes Na boca Claro que Se você pegar Os adultos Os idosos De 65 a 74 anos 54% Dessa população Não tem dente É dente nenhum Eu não estou falando De ter perdido Poucos dentes Não tem dente Então mais da metade Da população Acima de 65 anos Não tem dente Alguns não usam Alguns usam prótese Etc Mas o que mais Se aproxima Ao dente natural Ao potencial De mastigação São os implantes Mas claro Tem um custo Eu sou formado Vai fazer Tenho 19 anos De formado Fiz na Universidade De Ribeirão Preto Em São Paulo E eu sou especialista Em implante Implante e prótese Foi uma das primeiras Turmas do país Que fez o curso De especialização De implante E quando os meus Professores Eles faziam Os meus professores Que fizeram cursos Muitos deles no exterior Porque trouxeram Essa técnica Para o Brasil Eles cobravam em dólar Se você fizesse um implante Era tipo 3 mil dólares E você pagava em duas vezes Uma agora A outra daqui a 30 minutos Então você não tinha Então você não tinha A quantidade De fábrica Etc Então Eu estou falando Que eu fiz faculdade E terminei em Final de 2005 Então de lá para cá Quase 20 anos Se popularizou bastante E assim Isso é muito legal Não só se popularizou Como teve a entrada De muitas fabricantes Que hoje As melhores indústrias Que tem De implante São as nacionais Elas competem De frente a frente Com algumas Algumas fabricantes Internacionais Importados E barateou bastante Então eu Eu já fiz mais De 10 mil implantes Eu tenho 20 Vou fazer 20 anos E já fiz mais De 10 mil implantes Tinha mês que eu fazia Mais de 150 implantes O implante é para a vida toda? Ou tem descarga Arthur Alguns anos atrás Eu falava brincando Que para sempre Só amor de mãe Mas eu vi umas Eu andei vendo Umas reportagens De algumas mães Com crianças E aí eu mudei Eu falo que agora Para sempre Só amor de Cristo Mas eu tenho 17 anos de formado E eu tenho pacientes Que tem Vou fazer 19 anos de formado E eu tenho pacientes Que tem implante na boca Há 19 anos Mas para sempre Só amor de Cristo Mas quando você faz O grande problema Arthur Quando você faz O procedimento de implante É que tem um pouco Dessa mentalidade É para sempre Tem alguns pacientes Que falam assim Pô doutor Eu fiz implante Eu preciso voltar no dentista Tenho que voltar Então quando você previne E você faz Esses pacientes Que eu estou te falando Que estão há 19 17 anos de implante na boca Tem famílias Que eu atendo Há 17 anos E estão com os implantes Que eu coloquei Há 17 anos atrás Mas a cada 6 meses Não passar de 1 ano Volta no dentista Para fazer acompanhamento Mas tem pacientes Que fazem E é que nem Quando você compra um carro Se você comprar um carro Uma das coisas Que o profissional Quando vai entregar A chave Fala para você A cada 10 mil quilômetros Ou 6 meses Volta e faz uma manutenção Se você voltar com 5 anos Sem nem trocar um óleo Você não vai fazer manutenção Você tem que trocar o carro Então a mesma coisa São os implantes Se você fizer a cada 6 meses Se você fizer a cada 1 ano Esse é o indicado Você tem uma grande possibilidade De você estender a vida Desse implante Por muitos e muitos anos Mas para sempre Só amor de Cristo Porque mesmo com a dentadura E o implante A higiene tem que ser Aquela de sempre Na verdade A higiene Para mim Tem que ser até melhor Eu acho que a gente tem Eu falo que a gente tem 3 dentições Ou 3 opções Você tem o dente de lente Você tem o dente permanente Você tem o implante Não sei se você vai ter Uma quarta opção Tem alguns estudos aí Que estão para entrar Talvez dizem que Se der certo Em 2030 São as medicações Que vão estimular O crescimento De uma terceira dentição Mas assim Não vai ser tão fácil Nem tão rápido Esse acesso A grande população Então os implantes Ainda são A melhor opção Uma vez que você Não tem dente Mas assim A melhor opção Realmente é a prevenção É você não perder Mas a higiene Arthur Do implante Eu falo que Tem que ser melhor Porque você Às vezes Não tem uma outra opção Só que Há alguns anos Atrás Os implantes Assim Como eu te falei Esse dado De 54% Da população Acima de 65 A 74 anos Não tem dente Você acaba Muitas vezes Fazendo implante Seu pai está com 84 anos E você Quanto mais idade Você tem Mais dificuldade Natural que você tenha Até de motricidade Então É onde se torna Ainda mais necessário Essas idas Ao dentista Tem pacientes Que eu gostaria muito Que viessem a cada 30 dias Tem pacientes Que vem com um ano E parece que fez Que veio no dentista Ontem Então É muito individual Mas a higienização Tem que ser Tão bem Quanto o próprio dente Antes de passar Para o Dr. Rejai É muito comum A gente ver Nos meios de comunicação Sobretudo os artistas Com aqueles dentes Bem brancos É saudável aquilo? Arthur Existem algumas coisas Teve algumas coisas Que fez com que mudasse A minha odontologia Uma delas É que Eu não faço Uma odontologia Para o Gustavo Eu faço Uma odontologia Para o paciente Existem algumas coisas Que Que a gente precisa respeitar A gente precisa respeitar Um tamanho A gente precisa respeitar Uma posição A gente precisa respeitar Uma quantidade A gente precisa respeitar Um monte de coisa Dentro de uma ciência Dentro de uma fisiologia Dentro de uma funcionalidade Mas quando a gente está falando De uma estética Se o paciente pedir Gustavo Tem como você botar Um dente roxo Um preto Um amarelo Eu estou falando de cor E isso é individual Estética individual Se você pegar Alguns anos atrás Eu acredito que vocês conhecem Pessoas que utilizavam Ouro Ouro Filete de ouro Tal Às vezes você vê Uma pessoa Colocar um Um pisse Numa dentadura Eu tenho pacientes Aparelho Arthur Eu já vi paciente Que pediu para instalar Aparelho Numa dentadura Então isso é muito individual Desde quando você respeite A parte fisiológica A parte de função A parte de mastigação Nada impede Que você coloque branco O grande problema É que alguns desses 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 artistas Quando se popularizou A gente falava muito Em jogadores de futebol A gente falava muito Em sertanejo E tal Era uma Chegava a ser status Você fazer as lentes De contato Que são películas De porcelana Que você cola Na superfície frontal Só que virou moda De você ter Um dente grande Branco e quadrado A gente brinca muito Do mentex E tal Dependendo do tamanho Dependendo do formato Dependendo da posição Dependendo da adaptação Não, não é indicado Mas se você me perguntar Com relação a cor É individual Então E não é só a cor Que traz ou não A naturalidade Se você olhar Para um dente Um dente ele funciona Ele é um degradê Quando você está Mais perto da gengiva Ele é um pouco mais escuro E ele vai clareando Em alguns casos Na ponta do dente Na borda que a gente fala Em cisauro Chega a ser até transparente Então o que traz A naturalidade Num dente Não é a cor Só a cor Você pode ter dentes Super mega claros Mas que você tenha Ou consiga trazer Uma naturalidade De tamanho De posição De forma De cor De respeitar o degradê Porque uma das lutas Que o dentista tem Não lutas Mas uma das maiores dificuldades É você replicar o natural Então quando você pega Dentes muito brancos Ou de uma única cor Ou muito grandes Ou muito quadrada É que traz Não traz a naturalidade Então esse é o grande problema Mas a cor É individual Se você chegar lá No consultório E pedir um dente preto Eu vou pedir assim Assina aqui por favor Vou gravar Mas enfim Cor é cor Perfeito Doutor Rejai Sobre a popularização De clínicas Mais baratas O que falta? É o interesse mesmo Da pessoa Deixando de lado A questão financeira Que é difícil Para as pessoas Às vezes tem gente Que não tem dinheiro Para comer O que precisa? É mais É esclarecimento? São campanhas Da importância Da higiene bucal? Aí a gente tem que analisar um pouco Da historicidade De todo esse contexto Historicidade Da história Do conceito De como é que ele veio Porque quando a gente pega A gente analisa que Lá em 98 A gente tem dado Que 30 milhões de brasileiros Nunca tinham ido ao dentista No último dado Que a gente tem Do IBGE Referente a essa situação Que é de 2021 Essa população Que nunca foi ao dentista Já é de 15% De 15 milhões de brasileiros Então a gente teve ali Pelo menos Uma situação Que melhorou Em pelo menos Para 15 milhões de brasileiros Que já tiveram acesso Então se a gente for analisar isso De maneira global A gente tem que ficar otimista A gente está tendo Uma crescente Na população Não só De pessoas com acesso Ao dentista Como também A gente está tendo Um aumento Também na quantidade Dos profissionais Isso faz com que Também se tenha Quando você tem Também uma população Profissional crescente Você tem também Uma popularização Ou melhor Uma mitigação Dessa situação Ao ponto que ela vai De alguma maneira Buscar Expandir Para a população De modo geral Então sim A gente tem Essa popularização Dessas clínicas Mais populares Dessas clínicas Que a gente pode Adotar Como sendo Às vezes Referente a um plano A uma situação Nesse sentido Mas falta Para a população De modo geral Essa parte Essa parte Conceitual De entender A importância Muitas vezes Desse trabalho De conscientização Principalmente com crianças E adolescentes Para poder De fato Acontecer O que os doutores Trouxeram aqui Que é de fato Essa situação Onde você Cada vez mais Tem uma população Que não só Tem acesso Mas que também Tem o costume De ir ao dentista Não basta Que ela tenha ido Uma única vez Ou que ela tenha ido De uma maneira Esporádica Ela tem que fazer Esse trabalho A população De modo geral Tem que buscar Fazer esse trabalho De estar sempre Entendendo A saúde bucal Como entende Também A saúde De modo geral Da mesma forma Como a gente Tem que fazer O check-up Com o médico Da mesma forma Que a gente Tem que fazer Ali no caso Toda uma manutenção Da nossa saúde De modo geral A saúde bucal Ela não se exclui disso A gente tem que fazer A gente tem que fazer Essa manutenção A gente tem que fazer Esse trabalho Prolongado De estar sempre Tendo ali E estar sempre Acompanhando A nossa saúde bucal Com os profissionais Então a gente precisa Dessa conscientização Sei aqui Que o doutor Carlos Traz aqui pra gente O doutor Gustavo também Que os profissionais Da odontologia Eles buscam De uma forma Quase que heróica Estar em contato Com a população Mas a gente Precisa aumentar E melhorar Porque mais importante Do que a gente Ter ou não Recurso É a gente Utilizar os recursos De uma maneira Inteligente Utilizar a inteligência Nessa situação Eu costumo brincar Que quando a gente Fala de políticas públicas De modo geral A gente tem que Entender prioridades E ao entender prioridades Tratar como se fosse Quase que uma situação De guerrilha No sentido de que A gente tem que Colocar o que é Prioridade 1 O que é prioridade 2 O que é prioridade 3 E ir incrementando Essas prioridades E a conscientização Da população Talvez esteja lá No topo Dessa parte De prioridades Porque se você Não tem a população Consciente Dessa saúde bucal Você não tem o costume Se você perde Esse costume Por mais dificultoso Que seja Pela parte financeira A gente não tem De fato A possibilidade Que os profissionais Estejam ali buscando Ou seja permitido Que os profissionais Auxiliem a população Se a população Não vai ao dentista A população Não tem acesso Aos profissionais De excelente qualidade Se ela não tem Esse acesso Ela cada vez mais Ela vai ter Essa mitigação Ela vai ter Essa diferença Esse gap Na sua saúde Bocal Eu estou já Um certo tempo Aqui no Supremo E a gente Sempre via Ações jurídicas Contra dentistas Bem menores Do que Em relação A médicos Isto se deve Ao que o doutor Carlos falou Da profissionalização Da qualificação E são poucas Denúncias Poucos casos Que chegam Ao poder judiciário A gente A gente tem Que separar A judicialização De modo geral Em duas Nesse caso Uma são Aquelas ações Contra profissionais Que de alguma maneira Podem ter cometido Algum tipo De deslize Profissional E as ações De acesso Então a gente Tem uma crescente Nas ações De acesso As chamadas Ações De judicialização Para que a população Tenha acesso A um serviço Público Que deva ser Fornecido Então tem Se crescido O número De ações Para forçar Ao poder público De dar Acesso A aquela As pessoas Ou acesso A saúde Bocal Isso tem Se crescido Ao mesmo tempo As ações Com relação A indenizações Ou situações Onde você busca Uma responsabilização Daquele profissional Ela tem Diminuído De fato Muitas vezes Porque você faz Essa situação Onde você tem Profissionais De qualidade E que tem Diminuído De fato Essa diferença Com relação As leases Profissionais Mas também Porque você tem Também Uma situação Onde muitas Vezes Aquela situação Ela passa A ser explicada De uma maneira Mais efetiva Porque muitas Essas ações Se a gente for Analisar Muitas ações De responsabilização Profissional Que a gente tinha Elas aconteciam Porque a gente Não tinha A famosa Autonomia Do paciente Então o paciente Chegava Muitas vezes Nas clínicas E por vezes Não recebia Talvez A informação De como É que ia ser O procedimento Ao não entender O procedimento Ou entendendo De uma maneira Equivocada O procedimento Ajuizavam a ação Porque falavam Que o que estava Convencionado Foi diferente Do que foi efetivado Hoje Doutor Carlos Doutor Gustavo Podem me corrigir Mas hoje Todas as clínicas Contas profissionais Liberais De modo geral Eles tem Uma profissionalização Da parte administrativa Então Como o doutor Gustavo Trouxe lá Olha Vai colocar o dente De uma cor diferente Assina ali o termo Filma Então você tem Essa informação Sendo cruzada De uma forma Que o paciente Tem acesso A informação O profissional Também Vai ter ali O seu respaldo De olha Eu fiz aqui De acordo Com o que é Determinado Dentro da minha profissão Mas também Por uma autonomia Por um interesse Do paciente O paciente Entendeu Que o procedimento Da sua Manutenção Ou do seu Tratamento Seguiria esse caminho Ele assinou Ele autorizou E ele está Ciente de tudo isso Então isso diminui A responsabilização Profissional Porque antigamente A gente tinha Também essa confusão Administrativa Por parte de alguns Profissionais Mas de fato A qualidade Dos profissionais Ela vem Aumentando Por conta de Muitas vezes Por conta dessa situação De que hoje A gente já tem um acesso Maior Aos profissionais Eles podem ter um acesso Maior à informação No Brasil A gente já tem Crescendo Essas formações E a possibilidade De especialização De uma maneira Mais aprofundada Perfeito Doutor Carlos O senhor falou Do avanço Do profissional dentista No Brasil Que exportava muito Não sei se é a palavra Correta Para Portugal E os equipamentos Os produtos Utilizados Na restauração Dos dentes Como está Essa evolução Olha Nós temos Orgulho Orgulho Das empresas Que fazem parte Da Que a gente chama Empresas De indústria E Odontologia Fugiu aqui o nome Que fazem parte De toda As empresas Da odontologia No Brasil Então nós temos Hoje fábricas Que fabricam Por exemplo Articuladores Articuladores Para os dentes Que exportam Para vários países Nós temos fábricas Que produzem Bráquetes Aparelhos ortodontos Que exportam Para vários países Então a nossa odontologia Principalmente A parte de equipamentos E equipamentos Instrumentais Materiais Nós temos Muito equipamento E muito material Fabricado no Brasil Então Às vezes o profissional Fica um pouco constrangido E fala assim Não O tratamento é caro Porque o material É importado Não é verdade Nós temos Hoje Muito material Fabricado no Brasil De excelente qualidade De excelente qualidade Tanto é Que as empresas Estrangeiras Não conseguem Entrar muito No mercado brasileiro Porque a nossa indústria É fantástica A indústria de material E médico Equipamento odontológico Então também Tem essa questão Também Como que também Está a carga Tributária Em cima dessas empresas Porque Na hora que você Também vai comprar Uma resina Que você paga 100 reais Um material Quanto que já está De imposto Em cima desse material De saúde Então tudo isso Tem que ser visto Também Porque eu estou vendo Discutindo nessa área Porque são formas Que a gente tem De tentar diminuir O custo do tratamento Para que o paciente Tenha acesso Porque como você mesmo Falou A pessoa vai no restaurante De um real Por quê? Porque não tem condição De pagar Não tem condição De ir num restaurante Aquilo Que custa 70 reais O quilo Da comida Lá na balança Então a pessoa Vai no restaurante De um real Então o governo Vai tentando Fazer a coisa Da melhor forma Mas ele tem a iniciativa Privada Que ele pode fazer Essas parcerias Como você mesmo Sugeriu É uma boa ideia Mas eu Reforço Que esse olhar Tem que E aí nós estamos Realmente conversando Com os nossos Representantes Na Câmara Estamos conversando Com os nossos representantes Tanto na Câmara Legislativa Como na Câmara Federal Para ter um olhar Também De sensibilidade Em relação A esse peso Que vai No profissional Liberal Cirurgião Dentista E também As empresas De prestação De serviço Odontológico Então Respondendo De forma Bem objetiva Em relação A sua Pergunta Em relação As empresas Hoje Nós estamos Exportando Não só Materiais Odontológicos Instrumentais Odontológicos Equipamentos Odontológicos Como também Nós estamos Exportando Profissionais Hoje A odontologia Está exportando Profissionais Tem profissionais Hoje que trabalham Nos Estados Unidos Trabalham na Europa Então Nós estamos Tendo essa Possibilidade Devido A grande Qualidade Dos profissionais Brasileiros Inclusive Tem pessoas Que já estão Vindo para o Brasil Fazendo tratamento Odontológico Porque por exemplo Lá nos Estados Unidos O tratamento É totalmente Inviável O tratamento É extremamente Inacessível Por conta Dos custos Operacionais Então as pessoas Também vêm Para o Brasil Porque sabe Qual é o custo Maior lá nos Estados Unidos É da formação O colega Quando ele Começa A profissão Dele Ele já está Com 350 mil Dólares De financiamento Para pagar O financiamento Estudantil Da faculdade dele Em média Um cirurgião Dentista Para se formar Nos Estados Unidos Ele gasta 70 mil dólares Por ano Numa faculdade Porque lá A universidade É paga Aqui Não A universidade Aqui é pública E também tem Uma grande quantidade De universidades Então hoje Um cirurgião Dentista Recebe incentivo Governamental Para estudar Ele se forma E ele consegue Fazer uma boa Faculdade particular Depois ele paga O fiéis No final Então ele vai pagando 700 reais Mil reais Para pagar o estudo dele Então hoje você vê Muitas pessoas Mais humildes Que hoje são Cirurgiões dentistas Advogados Tiveram a oportunidade Realmente De um incentivo Governamental Para estudar Então a gente acredita Que esse também É um caminho Assim falando Da valorização Do cirurgião dentista Ele realmente Também está buscando Oportunidades Fora do Brasil Canadá Estados Unidos Europa Está indo nessa linha Também Perfeito Doutor Gustavo A gente sempre Ouviu falar Assim do ponto de vista De saúde Da beleza Dente a cartão De visita É isso mesmo? É Tem um Eu já vi vários Vários estudos Inclusive Eu falo muito de estudo Eu falo muito de número Porque o dentista Na verdade Todo profissional Eu vou puxar Para a minha área Mas assim como o Carlos Assim como o Rejai A gente A gente tem que estudar Então é muito importante Que a gente Se mantenha atualizado E eu Gosto muito de números Eu gosto muito de estudos Eu gosto muito de artigos E eu já Já vi vários artigos De profissionais Inclusive Esse é de um De jornalista americano Um empresário Um grande empresário americano Que ele Eu vou falar Da aparência roupa Mas A mesma coisa do dente E ele fez algumas Ele era empresário Fazia algumas reuniões E ele fez um estudo Onde Num primeiro momento Ele ia com uma roupa Uma roupa mais simples E aí depois Ele começou a ir com uma roupa Muito mais Muito mais arrumada Sofisticada E ele mediu O índice De conversão De fechamento Quanto mais E era o dobro De quando ele estava Muito bem Apresentado Vestido E assim funciona Com os dentes Eu tenho vários E vários Tem um caso muito engraçado De uma paciente Chamada Luana Eu posso falar o nome dela Ela permite Ela deixa Ela tinha 20 e poucos anos Na época Esse caso Eu finalizei em 2021 E ela tinha um sorriso Que não era tão bacana Não estava tão legal E ela era uma menina Super mega retraída Não namorava E aí eu finalizei O tratamento É muito marcante Foi em dezembro de 2021 E fiz aquelas lentes Ela tinha um sorriso Que mostrava um pouquinho Da gengiva Então eu fiz Recontorno gengival Aumento de dente E aí fiz aquelas lentes De contato Ficou lindo Ficou maravilhoso E aí ela foi Para essas festas De interior da Bahia Barra Grande E ela voltou casada Ela voltou Ela voltou Na época Ela voltou casada Ela voltou com o namorado E aí a cada seis meses Ela vai lá na clínica E aí continua casada Não trocou o namorado Ainda não Vamos fazer um upgrade Brincando Uma versão 2024 E aí ela casou E essa é uma Uma das Das histórias Existem várias E várias pessoas Que Quando você está Em uma reunião De negócio Eu tenho vários pacientes Que eram Trabalhavam em banco Era A parte administrativa E tal E quando você está Em uma reunião Você precisa falar Você precisa se expor Existia muitos Muitos pacientes Que tem histórias Assim Eu vejo uns 15 dias Aqui falando de histórias De pacientes Que não falavam Não se expressavam Não conversavam Porque tinha vergonha E aí a gente fez um tratamento Ficou lindo Ficou maravilhoso E juro por Deus Com 15 dias Virou gerente Então o que faltava É ele ter Uma autoconfiança De você poder Se expressar E isso é apenas Um dos casos Se eu ficar falando De casos Tem casos de pacientes Que utilizavam Próteses removíveis Que você Depois que se alimenta Algumas vezes O alimento Deposita embaixo Então imagina Uma peça Que você está falando E ela está movimentando E aí você está comendo E o alimento Uma farofa Uma farinha E ela entra embaixo Da prótese Quando você come Machuca Então tem histórias De pacientes Tanto ela Com uma filha funcionária Pública E a filha Trabalhava Num local Próximo a ela E todo dia Depois do almoço A filha tinha Que ir até O local Ficava segurando A porta do banheiro Porque a mãe Tinha que tirar Para fazer higienização E colocar Então isso é apenas Uma das histórias Então o grau De satisfação Assim Você não consegue Mensurar Perfeito Nós adiantamos Muito na hora Agora nós vamos Para as considerações Finais Eu peço a gentileza Para os senhores Porque é bastante Conteúdo Se a gente consegue Fazer as considerações Finais Em dois minutos Por gentileza Eu começo Pelo senhor Doutor Rejai Bem Mais uma vez Agradeço aqui A participação Doutor Gustavo Doutor Carlos Arthur É um prazer Falar com vocês Não só Os interesses Os interesses E que estão Doutor No A autoestima A autoestima Doutor Gustavo Doutor Gustavo Para que você Doutor Carlos Eu não sei Os tratamentos Doutor Gustavo Doutor Gustavo Nós vamos ao intervalo E daqui a pouco Você vai acompanhar As informações Do giro Pelos tribunais Estamos apresentando Revista Justiça